Oi gente, tô de volta e hoje eu trouxe pra vocês um cronograma capilar completo pra cabelos elásticos e quebradizos, tá bom? Mas antes de a gente ir pro vídeo, se inscrevam no canal, cliquem no gostei pra mim que vai me ajudar muito, ative o sininho de notificação e bora pro vídeo! Então meninas, eu vou deixar uma imagem bem grande do cronograma aqui na tela, aí vocês tiram o print, tá bom? E vocês guardam, esse cronograma ele vai ser de 3 lavagens na semana, tá bom? Um cronograma de 1 mês e foi esse cronograma que eu usei pra parar a minha quebra capilar, eu espero muito do fundo do meu coração que ajude vocês também, tá bom? Na primeira semana vai ser uma equitação, hidratação e reconstrução, na segunda semana vai ser hidratação, uma equitação e reconstrução, terceira semana vai ser hidratação, uma equitação e reconstrução e na quarta semana, que é a última semana do nosso cronograma, uma equitação, hidratação e reconstrução. Então meninas, no dia de uma equitação eu indico vocês a dormir com óleo no cabelo um dia antes, tá? E lavar no outro dia, se você não tiver esse tempo, vocês podem passar no cabelo e deixar no mínimo 4 horas, tá bom? E no dia de hidratação, todas as nossas hidratações desse cronograma serão feitas com vinagre de maçã, tá? Na máscara mesmo você acrescenta uma colher de vinagre de maçã. E na reconstrução, as três primeiras reconstrução do cronograma capilar, que foram em todas as sextas-feiras, as três primeiras vocês vão usar a reconstrução com glicopampete, tá? Você vai colocar meia tampinha de glicopampete na sua máscara, pode ser máscara de hidratação, nutrição ou reconstrução, fica a sua escolha. E na última reconstrução da semana, aí vai ser com queratina, tá bom? Aí se você tiver queratina líquida, aquelas de borrifar na máscara vocês podem usar. Se for aquelas de borrifar diretamente no cabelo, pode ser qualquer queratina. A última reconstrução, ela vai ser feita com queratina, tá bom? Eu acho que vocês vão ter algumas dúvidas do tipo, pode ser qualquer óleo de umectação? Sim, desde que seja extra virgem. Pode ser azeite, óleo de coco, óleo de rícino, tá? Pode ser um óleo da sua preferência, mas eles têm que ser extra virgem. Aquele tipo de óleo que a gente pode usar até pra comer, sabe? Não um óleo próprio pra cabelo. E sobre a umectação, gente, eu indico muito que vocês durmam, tá? A não ser que vocês não tenham tempo, mas se você tiver tempo, dorme com ela. Passa bastante no cabelo e dorme, tá? Eu coloquei na segunda-feira, porque normalmente na segunda-feira a gente não sai, né? A gente costuma sair na sexta-feira. Então, se dá uma pesada, que pode ser que o cabelo pese, mas não vai ser tão prejudicial assim. Gente, se o cabelo pesar, não quer dizer que deu ruim. O cabelo tá bem nutrido, entendeu? Só que visualmente tá pesado, mas não quer dizer que deu ruim, não. Vai dar muito certo esse cronograma. Eu usei ele por um mês e parou de vez a minha quebra capilar. Tem vários tipos de Glicopan Pet. O Glicopan é a marca original, mas tem vários no Pet Shop que é bem baratinho, tá? Genérico. E, gente, deu tudo no meu coração. Eu espero que funcione pra vocês, tá bom? Porque foi o que funcionou pra mim. Eu tava em um desespero tão grande, de tanta quebra, que eu resolvi arriscar. Porque eles indicam o Glicopan Pet só uma vez a cada 15 dias. E eu fiz exatamente desse jeito. Eu usei toda semana e minha última semana foi com queratina. E aí a minha quebra capilar parou de vez. Eu espero do fundo do meu coração que dê certo pra vocês, tá bom? Deixa aqui embaixo nos comentários sugestões de vídeos. E o vídeo foi esse. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que traga um resultado pra vocês, tá bom? Depois volte aqui e deixe no comentário o que você achou. E é isso. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!